Eu vou trazer aqui uma observação que eu fiz uma vez, que é assim, vou trazer uma marca grande. Para entrar no tema do politicamente correto, a Natura é uma das maiores exploradoras de pesquisas e insumos da Amazônia. Em todos os aspectos, científico, exploração científica, etc, etc, e de insumos para os produtos da Natura. E ao mesmo tempo, ela fala sobre a sustentabilidade e sobre o cuidado ecológico com a Amazônia. Então, ela sempre, vamos lá, na ótica em que explorar a Amazônia é algo que deveria ser intocado, e usar a política de que eu estou ajudando a Amazônia porque eu tenho caixa sustentável. Nessa margem, nessa linha, faz sentido, não faz sentido você, eu exploro um trabalho, mas eu dou um valor para sustentar aquilo. Claro, porque, já estou respondendo, claro, porque eu preciso que aquilo continue funcionando para eu extrair. Sim, você se justifica. Se justifica. Então, o que eu estou falando, basicamente, de economia. Eu exploro, transformo, vendo, gero lucro, continuo explorando. E para aquilo se manter, eu preciso sustentar aquilo. Bom, eu posso dizer que ser politicamente correto faz mais sentido por pautas que te deixem bonitinho na fita ou por pautas simplesmente econômicas para o seu negócio. Minha opinião, é por pura economia, minha opinião, porque uma caixa de embalagem que ela é toda bonita e tal, com impressão top, é muito mais caro para você entregar um produto do que um papelão reciclado. Então, não é porque você está ajudando a não usar o papel novo, é que no final das contas é mais barato e você gera valor daquele papelão que não é tão trabalhado. Sim. É a mesma desculpa que a Apple deu com as caixas lá de vamos tirar os carregadores da caixa, porque você já tem um e a gente vai poder salvar o meio ambiente, salvar o planeta Terra por causa disso. Inclusive, tem um lance interessante, uma história interessante do Greenpeace, que o Greenpeace fez uma puta campanha uma época, lá atrás, contra o uso de PVC nos cabos de carregador da Apple. Fizeram um puta protesto, não, porque tem que tirar, porque tem que acabar com isso. Lógico, né? Aí a Apple falou, tá bom, a gente tira, vai ser mais barato para a gente, a gente coloca o material vagabundo, pronto. Fizeram isso. O que aconteceu? No ano seguinte, todos os cabos da Apple estragavam em tipo seis meses no máximo, assim. Estavam estragando. Uma pontinha que fazia, que abria. Lembro. Ficava, é, estragava. Deu de uma fita. E o que acontecia? As pessoas começaram a comprar das empresas piratas. Para poder comprar com plástico. Porque lá tinha o material com PVC, que estava melhor que o cabo da Apple, original. Ou seja, no final das contas, a Greenpeace está cagando no meio ambiente, porque se ela olhar para as consequências, isso também não importa. E foi bom para a Apple também. Às vezes a Apple até faz pressão para ela mesmo reduzir. Mesma ideia do plástico. Mesma ideia do plástico. Posso falar sobre a Natura? Eu acho que a Natura foi um caso específico. Concordo sobre o uso de bandeira para monetizar, tipo, Pink Marketing, concordo. Porém, no caso da Natura especificamente, eu acho que ela nichou. Ela pegou e falou, bom, o mercado está todo conduzindo para um cosmético orgânico, que seja a Natureba. Todo mundo vai fazer cosmético orgânico e Natureba. O que eu vou fazer? Eu vou ser a pioneira. E aí ela entra e fala, Brasilidade, povo brasileiro, coloca um modelo preto, coloca todas as bandeiras de comunidade LGBTQIA+. Ela começa a fazer uma inclusão e diz, eu sou a orgânica. Quem vier depois de mim, que se vire. Hoje, qualquer empresinha que entrar e falar, eu vendo base Natureba de jojoba, eu compro a da Natura. Porque eu sei que é boa, que eu sei que vai grudar na minha cara. Entendeu? Então, ela fez com que as outras empresas tivessem que se mexer. Ela encontrou um nicho que estava aberto dentro do mercado brasileiro e ela virou uma gigante. Então, hoje, as bandeiras dela meio que, se é para ganhar dinheiro ou não, cara, ela dominou o mercado. Agora, a gente vê a Heineken falando sobre veganismo, que foi um tiro no pé. É, comentando no podcast passado. Então, entre outras, muitas. E aí, as empresas estão tendo um posicionamento mais soft, né? Mais fofinho, mais suave, porque elas estão realmente amedrontadas com o resultado. Então, veio o dia da mulher agora, a maioria não se posicionou. Ninguém falou. Por quê? Porque o que colocou uma mulher trans, tomou. O que colocou uma mulher muito magra, pô, modelo. Cadê? Uma mulher mais natural. Então, assim, todas as marcas foram ficando assustadas. Grandes marcas não se posicionaram no dia da mulher. Elas meio que estão ficando refém dessas próprias bandeiras da moda. Tipo, qual que é a que vai dar certo e errado? Posso ou não posso? Qual que é o risco? Esse é o lugar de fala ou não é? É, o que você está falando é o bom... Eu concordo plenamente com a parte em que vai gerando medo. Porque o bom mocismo, o politicamente correto, ele... Ele não bola. Não, ele traz um público que vai cobrar cada vez mais a sua neutralidade. E o que uma marca precisa para vender? Se posicionar. Tipo, falar o que pensa, alimentar uma ideia. E aí vai começar a querer agradar todo mundo. Acreditar em alguma coisa de verdade, né? É, e quem quer agradar todo mundo não agrada ninguém. Tá, aí entrando nessa pegada aí, a gente para e analisa da seguinte maneira. A gente tem uma empresa de um lado que foi pioneira, que ela arriscou muito, muito. E deu certo. Mas deu certo por quanto tempo? Porque assim, é o bom mocismo. Isso daí está na moda agora. Muita gente está preocupada porque não sabe se posicionar. Não sabe se isso é parte da marca ou não. Mas vai durar por quanto tempo isso? Será que essa geração realmente vai... A minoria vai assumir o mundo inteiro? É... Eles estão se juntando. E aí várias minorias juntas, elas conseguem transformar alguma coisa. É aquele negócio do barulho, né? Uma pessoa só não dá conta. Mas se juntam um monte de pessoas. Mesmo sendo poucas. Elas vão conseguir fazer algum tipo de barulho. E eles estão conseguindo, de uma maneira eficiente até. Pelo tamanho que eles estão fazendo. É... E funciona com algumas empresas. Eu só não sei até quando e se realmente essa pioneira vai durar para sempre. Mas voltando no geral de outras empresas. Se eu não me engano, o Elon Musk estava... Ele cortou o Bitcoin. É... Começou a vender da Tesla para fazer pegado de carbono. Alguma coisa assim que ele estava falando. Só que ao mesmo tempo, aonde que fabrica a maioria das peças da Tesla? Na China. E aí? É... Que é o país que não é cobrado pelas pegadas de carbono. É... E tem um detalhe muito importante sobre a Tesla, né? A gente fala de... Pô, mas a eletricidade não vai emitir, né? Do petróleo, a gasolina. Mas, gente, é bateria. Bateria tem o quê? Né? O quanto é sustentável que tem na bateria. É... Então, assim... De certa forma, a ideia que a marca cria sobre o valor... Sobre o valor que ela está colocando naquele produto. Se não der dinheiro, ela não vai levantar. Só que tem um porém. Tem um porém. Porque a empresa vive do dinheiro que vem. Só que tem um porém. Ela está criando esse público que a gente comentou, né? Cada vez mais ligado. Não é ruim, porque, de certa forma, é uma proximidade. O cara está sendo um... Você falou que apoia o LGBT, né? Então, e aí? Vamos ver se você entende disso. E está começando a cair as máscaras. Então, o politicamente correto, ele atrai muito e atrai de tudo quanto é lado. Porque é bonito, né? Ah, é legal. Eu apoio. E ninguém vai julgar. É a atitude. Só que da empresa vai. E aí, ela chega num ponto em que ela cai a máscara e ela perde todo aquele público. Inclusive, no PDF que a gente tem... Ó, aqui, ó. Acessa aí. No PDF que a gente tem lá na nossa comunidade, sobre esse tema de hoje, a gente fala muito sobre... A gente fala também sobre as empresas que vão morrer com a moda. Não vou nem falar dessas pautas que estão bem fortes. Vamos falar de outra pauta. Vamos supor. Eu gosto de minimalismo. E aí, a onda do minimalismo, que já aconteceu e parou, né? Acabou. Já passou. Passou. As empresas que trabalham com AutoCAD. Entendeu? Ó, fala com... Depois a gente conversa. Lá fora. Ih, pronto. Vou converter mais uma. Vamos pro futuro. Tá bom. Aí, vamos lá. Ó. Vamos lá. Aí, os... Os caras do minimalismo... Não, porque a minha marca, ela só tem roupa preta e branca. Ah, que top. Preto e branco. Aí, poucos modelitos. Aí, pegam a galera. Isso é bom. Porque, assim, nicha no mercado. Te atrai aquele público que conecta com aquela ideia. Certo? Só que, tem um... São duas camadas de conexão. Uma, por princípios. Vocês já passaram por um processo de construção de marcas e sabem. E a galera que acompanha a gente também já sabe. Que, cara, eu acredito que o respeito é importante. Ponto. O princípio. O princípio, né? E tem o outro, que é... Eu gosto de preto e branco. Só que eu gosto de preto e branco. Tá numa moda. Cíclica. Sim. E aí? Você vai vender só quando... É preto e branco? Ou você vai acompanhar a moda? Aí, o que acontece? A galera acompanha a moda. É por isso que a Coca-Cola tem seus princípios básicos, tá? Elas têm. Aí, é onde a galera de pequeno e médio e forte confunde muito. A Coca-Cola, ela tem seus princípios básicos. E ela explora a moda. Não tá errado. Mas ela mantém. Mas ela mantém os princípios básicos. A Coca-Cola, ela tem seus princípios básicos.